Em uma geração que já nasce de frente para computadores e tablets, incorporar a tecnologia às salas de aula é fundamental. Esse é o Questão de Classe desta semana. Barueri, região metropolitana de São Paulo. Nesta escola de ensino médio em tempo integral, um convênio com o Google revolucionou a forma de ensinar e aprender. A primeira coisa que nós fizemos foi inserir as lousas digital. Com a lousa digital chegaram computadores, netbooks e notebooks. E com isso tivemos também uma parceria com a Google, que formou a gente, nos formou todos os professores, para o uso das ferramentas Google. Fazemos uma sincronia de tudo que tem de tecnologia na escola. Executamos a prova muito mais rápido, sim. O resultado vem no seu e-mail com alguns dias. Ele vem dando as correções das questões que você errou e confirmando as questões que você acertou. Você foi bem? Fui sim. Tem mais verde ou vermelho? Mais verdes. No meu celular, através da planilha Google, eu consegui fazer uma tabela sobre as faculdades públicas, que eu quero alcançar uma delas. E aí eu tenho tudo no meu celular e eu consigo acessar, tipo, de qualquer lugar. Tecnologia hoje faz parte da nossa vida. Em 2006, foi criado o laptop XO. Ao custo de 100 dólares, era distribuído gratuitamente a alunos em vários países, inclusive no Brasil. Em 2008, veio o programa Banda Larga nas escolas para conectar a rede pública à internet. Entre 2007 e 2015, o boom dos smartphones e tablets invadiu a sala de aula. Com eles, ficou mais fácil compartilhar textos, vídeos e fotos em tempo real. Em 2010, o governo federal lançou o programa Um Computador por Aluno. O objetivo era destinar a cada estudante um computador, com material didático digital, para ser alternado entre casa e escola. E hoje, uma série de aplicativos e sites permitem o acompanhamento dos estudos em tempo real. A tecnologia também é uma aliada da educação à distância. Essa é uma sala de aula virtual de uma startup. O conteúdo online ajuda estudantes que precisam de um reforço e os que querem passar no vestibular. A plataforma tem ajudado gente como a Gabriela, que estuda para passar no vestibular do curso de medicina. E eu acabei tendo o que fazer por um problema de saúde e agora eu não troco o curso online pelo presencial. Então, a gente tem videoaulas, exercícios, resumos em PDF, planos de estudos, monitorias ao vivo para os alunos tirarem dúvida. Então, é melhor que a gente priorize medidas rápidas, simples. Trabalhei três anos num cursinho presencial com redação também. E aí eu vim para cá para coordenar. Acho que a principal diferença é que aqui a gente não tem contato direto com os alunos. A gente recebe perguntas sempre das mesmas pessoas. Então, eu tento imaginar que eu estou com esses alunos, que eu realmente estou conversando com eles. E eu tento criar essa dinâmica, que seria uma dinâmica de sala de aula, mas pela câmera. E se o ensino à distância for direcionado para as dificuldades de cada aluno, melhor ainda. É assim que funciona o aplicativo Geek. Diagnosticar o que os alunos conhecem, quais são as dificuldades e a forma como os alunos interagem com o conteúdo. E a partir desse diagnóstico, propor um plano de ensino personalizado para cada aluno. Passam a questão, logo em seguida já tem aquela explicação, assim. É muito claro. E depois da explicação você ainda tem o vídeo para fixar mais ainda. Nós estamos atrasados mais na disseminação do que propriamente nas experiências inovadoras. No Brasil, a internet chega a 78% das escolas públicas urbanas e a 13% das rurais. Tem que ser compromisso de Estado permitir e dar condições para que os alunos possam se integrar com a cultura digital. Eu acho que é uma falta de estrutura e, de alguma forma, tem aquele preconceito. Se está no celular é porque está conversando com alguém, não está estudando. Por trás dessa porta existe um tesouro invisível chamado conhecimento. Neste laboratório, os alunos desenvolvem jogos educativos que são usados depois pelos colegas mais novos como forma de aprendizagem. Ao fazer esses jogos, eles lidam com disciplinas como português, matemática, tratam questões de lógica e até assuntos do dia a dia vão parar na tela do computador. Os professores queriam jogos específicos para os conteúdos que eles estavam trabalhando em sala e dos alunos que têm isso, né, de jogar, gostam de jogar, gostam de games. Eu estou desenvolvendo um jogo de lógica onde você tem que encaixar as palavras. Você lê as dicas e encaixa as palavras. Você escolheu o tema Olimpíadas, por quê? É, Olimpíadas porque esse ano a gente vai ter Olimpíadas e vai ficar bem legal. Fico bem orgulhosa de saber que tem gente que está aprendendo com uma coisa que eu aprendi. E isso é só o começo. Nós temos que pensar na criação da cultura digital na escola. Este é o grande desafio do momento que tem que unir a sociedade toda. E agora nós vamos conversar ao vivo com a repórter Lilian Coelho. Boa noite, Lilian. Bom, a tecnologia, nós vimos na reportagem, está presente na nossa educação, mas ainda tem um longo caminho, não é? Isso mesmo, Lilian. Boa noite, boa noite a todos. Apesar de todas essas iniciativas que a gente viu aí na reportagem, o país ainda tem muita dificuldade no acesso, por exemplo, à banda larga e muitos alunos não conseguem conectividade. Sobre esse assunto, eu converso com o Ricardo Henriquez, que é superintendente do Instituto Unibanco. De que forma isso prejudica a incorporação da tecnologia nas escolas? Boa noite. Boa noite. Acho que o grande desafio hoje é conseguir trazer a tecnologia como aliado à aprendizagem. Ela produz encanto, produz sedução, faz com que os meninos e as meninas que estão na escola entendam como elas estão ligadas ao seu dia a dia. E você pode transformar a tecnologia num instrumento que valoriza a educação, que permite, como o Elias estava falando sobre Shakespeare, permite que a partir da tecnologia você entenda por que os vilões todos que nós temos hoje na sociedade brasileira podem ser semelhantes ou distintos dos vilões de Shakespeare. A tecnologia é uma ponte para aumentar a qualidade da educação. E é fundamental que ela seja disseminada de forma ampla pela sociedade brasileira. Ela não pode ser um instrumento de produção de desigualdade. Ela tem que estar a serviço de todos. E qual o caminho para assinar esses problemas e qual a importância de ter mais tecnologia nas escolas? Olha, nós precisamos ter um programa de banda larga que permita chegar em todas as escolas, em todas as salas de aula da escola, mas com conectividade alta. Só para dar um exemplo, nos Estados Unidos, em torno de 92, 93% das escolas tem banda larga em todas as salas de aula. No entanto, mais ou menos 70% dos professores acham que ela não é tão útil assim. Só 70% acham que é útil. E menos do que isso, acham que elas não deveriam estar lá com tanta intensidade. Por quê? Porque a conectividade é muito baixa. Não basta chegar. Ela precisa ter uma banda suficiente para a gente trabalhar com o YouTube, para trabalhar com vídeos, para poder ser motivadora. Senão fica um certo fetiche de que a tecnologia vai salvar a educação. Ela está a serviço da qualidade da educação. Ok, muito obrigada, Ricardo. E eu volto com vocês aí no estúdio. Muito obrigado, Lilia. Andreato, você, eu sei que você é professor, você vê tão importante ter tecnologia em sala de aula? Acho, acho bacana. O que ele falou, eu concordo. Acho importante a banda larga e acho importante o salário alto do professor. Se a gente juntar essas duas coisas, eu acho que dá tudo certo. Porque às vezes o professor não tem acesso. A banda larga. Às vezes o professor não tem dinheiro. Então, na medida que a gente investir em tudo isso, acho que vai dar tudo certo.